Vai, Renan. 4 kills aí, vai. Vamos rir aonde? Antes de ir pra partida, eu vou mostrar pra vocês aqui o Great Swap. Hoje, disparado, tá sendo o melhor site pra você trocar os seus itens. Ele tem a menor taxa. Quando você troca um item, por exemplo, se eu pegar esse aqui de 48.84 e selecionar um item de 48.84, mais ou menos, o item do site vai valer um pouco menos. É assim que o site funciona, eu sou muito transparente a isso, tá? Quanto a isso, são 9% de taxa. Porém, pessoal, é o único que te dá 35% com o CSR. Então, o que eu sempre recomendo pra vocês, coloca alguma quantia aí, pelo menos, só pra valorizar e você abater essa perda que você teria na troca. Então, aqui eu perderia 9%, né? Um pouco menos aí de 4.7. Porém, pra eu bater isso daqui, eu só precisaria colocar 11 dólares aqui, já daria o que eu preciso pra bater, beleza? Então, faça um upgrade. A cada dólar trocado no site é uma entrada pro sorteio da faca. Todo mês tem o sorteio de faca. E a cada dólar depositado também é mais uma entrada aí no sorteio. Não esqueçam do cupom CSR e preencham o formulário da descrição pro sorteio da faca. Bora pro vídeo. Bora, galera! Quantas kills essa partida! Manda aí no chat, pessoal, da Twitch. Deixa aquele likezão, pessoal do YouTube. Vamos que vamos. E o pistol, mano, pode me deixar sozinho na B, tá bom? Que eu já fiz um ace aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Cashzinha, hein? Que saudade. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Posso ou não posso? Ó, três pelo menos. Um, dois, três. Alamadri! Tome! Três, tá bom. Três, tá bom. Se eu não tome essa flecha, eu ia pegar todo mundo. Então fala quantos você vai matar pra me mandar lá no chat. É, deixa eu ver... 28. É, ué, vamos rushar meio ali. Por baixo mesmo, eu vou molotovar a lona. Vamos pegar kill. Eu faço, eu faço. Vai na mira mesmo. Você vai tomar uma bala de Eagle só. Vamos ao lado, relaxa. Spray bom. É na Gamers Club. Voltei, Will. Tem mais um aqui. Vou morrer. O pai conhece esse mapa, galera. O pai conhece esse mapa. Se você falou menos que 20, você é um... Você só pode ser bem menos que um mineral. Se você falar que eu vou matar menos que 20... Menos que... Se você falou que eu vou matar menos que 20, você só pode ser um arrobado mental. Olha que perfeição de domínio. Spray bom. Oi. Ó, fim da smoke. No fim da smoke eu pego o cara ali, ó. 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 Três, dois, um. Queima. Não? Não tá bom. Passou o xadrez. É louco de 20 CT? Tá na caixa, né? Não. O bicho, filho da puta! Banguei o xadrez. Pô, xadrez não. Banguei... Casa do Chapéu. Banguei você mesmo, mano. Toma ali, que tá cego. Bombe. Tá cego sozinho, hein? Nossa, tô... Tô cheatado. Meu Deus do céu! Galpão, galpão. Vou smocar pra vocês e bangar. Pode ir. Passa... Passa a minha smoke, tá? Vira, vira, vira. Nossa, se bangou. Ah, é... Eu que me foda, velho. Eu bang por meio, qualquer coisa. Não sei. Smoke fake aqui, verde. Eles vão em B, velho. Ah, tá tudo desmocado. Acho que pode tá... Porta, o aranjo. Bobo. B, B, B. Ah, peguei. Pai, não B. Fecha, John. Fecha, John. Fecha, John. Fecha um pouquinho mais pra eu te ajudar. Pronto, tenho a visão agora. Ô, John, hein? Ô, louco. Isso que acontece com quem não gosta de Bitcoin, o John, aqui. Toma bala, hein? Para seus seguidores, ele é conhecido por ter derrotado o Estado. Mano, eu vou fazer um negócio aqui, velho. Você me desculpa. Linda, smoke, mano. One way pra mim. Gostei. Ó o pezinho dele daqui a pouco, cara. Vai ser tão fofo. Voa. Não! O cara não morreu. Caraca, atirei. Nossa, fui brincar com o cara. Morri. Morri aonde? Chegando. Vamos ganhar isso aqui, Renan. Bora, bora. Seriedade. Ah, tô na aula da Bang. Eu olhei. Aí. Empilhadeira, empilhadeira. Foi pra empilhadeira. Ele não vem. Aí, ele ganha. Era essa a intenção, deixar o Cezinha jogar. Não, perfeito. Ô, Cezinha. Altos vídeos, tem o Kutiba aqui nesse mapa, hein, mano. É. Era o melhor mapa, mano. De novo, hein? Tô pra frente. Tinha antiga da AGC, eu assisti a série inteira, ó. Pressionou. Tinha nova, eles tão trabalhando gay. Puxei a tudo. Puxei a tudo. Puxei. 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 Caramba, ele tá mirando. O alemão tá com muita mira. Tá, tá. Eu acabei de ver isso. A gente tá mirado esse cara, hein. Boa, é. Fala, pessoal. Hoje, no Momento Dash, eu vou mostrar pra vocês como comprar skin barata. A melhor forma que tá tendo no Brasil, no mundo. Vou mostrar pra vocês. Fez o login aí na Dash Skins. Vou deixar sempre no comentário fixado pra vocês. Fez o login aqui. Tem o seu saldo pra você adicionar. É muito fácil. Faço por Pux aqui, utilize o cupom CSR pra você ganhar um bônus a mais. E olha, aqui no site eles já selecionam, eles já garimpam pra você as melhores promoções. Como eu disse, a Dash Skins é um marketplace, então as pessoas fazem a transação entre elas. E a Dash é só o intermédio entre essas pessoas. Mas olha só, clicando aqui em promoções, vamos ver de R$800 pra cima quanto tá valendo uma faca com desconto. Então, de R$2.810 por apenas R$1.700. R$1.100 de desconto. Em nenhum lugar você vai achar esse preço, porque as pessoas estão anunciando e você também pode comprar, tá bom? Venha pra Dash, vou deixar o link no comentário fixado. E lembrando a vocês que todo vídeo tem sorteio. Se você ainda não deixou o seu comentário, pode deixar aí embaixo pra você concorrer a uma USP Sides. Ah, a Cash é dos antigos, né? Dá pra Cash? Ah, mas... Dá pra Cash. Dá pra... Caralho. Ah, não... Será que arrumaram o negócio? O bug? Dá pra subir sozinho. Arrumou o bug. Arrumou o cara, é... Caverna. Não sei lá como é que é o nome. Ui, ui, ui. Subiu a rua? Entrou a caverna. Filha do... Filha de... 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 Boa. Acabou. E já acontece tudo, já. Não vai chegar nem... Faquinha, faquinha nesse aqui, faquinha? Na rua. Faca, 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 faca. Ah, você ia morrer, sabe, né? Mata mais quatro aí. Tá. Mano, ó... Fazer um antirrush bonito aqui, tá? Esse aqui é pra você, nada. Valeu, né? Valeu, né? Essa foi easy. Boca a mesa. Ei, jantou isso. Eu vou pegar o... Aqui, né? Ah, tinha duas... Nem sei de onde eu morri, cara. Talvez não é smoke no Lucas ali. É, no... Caramba, foi vintinho mesmo. Vinte kills. É, garagem. Boa. Dois. Boa, flash. Péssima flash. Boca. O primeiro ficou cedo, o outro não ficou atrás. Entrega, foda-a-puta. Pra mandar molotov ali, acaba com ele. Mostra pra isso, tem coisa mais feia que a... Não vai precisar. É ele pra finalizar a partida. Era o... Não é? Foi tudo... Foi tudo... Foi tudo planejado. Ah, garoto. Pra tocar duel agora. É. Coisa linda, galera. Coisa linda. Ninguém falou vinte e não teve round, né, cara? Não tem muito o que fazer. Felizmente. É, o cash é forte, né? Galera. Um beijo, deixa seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.